Fala galera, tudo certo? Ó, mais um hino tirado de ouvido Dessa vez o hino do Atlético Mineiro Muita gente me pediu mesmo, tá? E se você é pedido o seu hino favorito aí Pode deixar nos comentários aí Não esquece do like, não esquece de seguir o Mazin Silva, né? E pra dar aquela força pra nós aí Fazer sempre muito conteúdo pra vocês Vamos lá tirar o hino do Atlético Mineiro É muito legal esses hinos Vocês vão curtir, vamos lá! Vamos pegar o hino do Atlético Mineiro Vamos pegar esse hino do Atlético Mineiro No final eu tento tocar ela toda Assista até o fim Vamos ver Um momento niente Vamos É, vamos lá É, muito legal É, muito legal É, muito legal Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar Música Mas é muito lindo esse zinho, tá? Vamos lá de novo, vamos ver. O baixo ele vai descendo, ó. Vamos ver esse zinho, deixa eu ver. Ó, mais uma lá. Ó, lá, lá. Vamos lá, ele foi fruto. Ó, lá, lá. É isso aí. Vamos ver o método com isso aí. É. É. Ó. Ó, né, né? Ó, né? É, né? Ó. Gostava, né? Ó. 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 Eu nunca louco É muito legal contactoria lutar 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 Eu gosto de pegar ela A luta pelos gramados A luta pelos gramados A luta pelos gramados A luz do mundo para vencer Clube atlético A luta pelos gramados A luta pelos gramados A luta pelos gramados A luta pelos gramados É não falo, não falo aqui Luta, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ba-na-na. Clube Atlético Mineiro. Ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Uma vez até correr. Clube Atlético Mineiro. Uma vez Da terra Minutos depois 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 Minutos depois